Então dia 31 agora, do 7, estaremos em Sapiranga representando o Lagoa Vermelha no campeonato de kickbox novamente. E também vou levar 3 gurias lutar, que é a primeira vez que a gente está conseguindo levar as gurias. Está com quantos alunos no momento? Olha, hoje no momento a gente tem 20, 24 alunos por aí sempre. Um bom número. Um número bom, graças a Deus, né? E também assim, Andemar, não é fácil, a gente trabalha com as crianças, trabalha aí com os jovens aí, tem bastante dificuldade, eles vêm, conversam com nós, a gente senta, tenta ajeitar aqui, ajeitar ali, para o psicológico deles ficar focado, ficar bem no dia do campeonato, né? Eles não são só aluno, eles, para mim, eles são uma família. Eles são uma família que eu tenho, nós conversamos muito, a gente debate muito. Eu não tomo as decisões sozinha, porque se eu tomar uma decisão sozinha, não conversar com eles, eu acho que não é certo, né? As mães, os pais, eles me ajudam muito mesmo, sabe? Muito, muito. Eu pego o meu telefone e ligo para eles, não tem um não, sabe? É sempre, ó, vamos lá, vamos fazer assim, vai dar certo. Evolui. Exato. Sempre, sempre, é melhor do que eles estarem na rua, melhor do que eles estarem aí dando uma pedrada num vidro, fazendo uma coisa e outra, eles estão lá praticando artes marciais, né? Obrigado.